Agora ela acertei. Olha, ela tá lá no cantinho. Eu peguei no seu pé. Ih, acertou. Pegou, acertou. Se eu falar que ele subiu um arco da minha perna? Sério? Menina, aí é cheio, ó. Aqui é atirador de um batente do exército brasileiro. Uh, menina, me deixa ir, me deixa ir. É que é regional, menina. Sai caju? Ai, isso aí eles não chamam providência, não. Agora vai. Agora fica... Cheio de saco da gente, que é o trabalho mesmo. Aí, ó. Esse aqui é um dos coleguinhas. Que é cheio. Vou chamar ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.